Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com duas análises de pré-jogo, Havaí Internacional e Ceará e Santos, jogos válidos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, Havaí Internacional na ressacada e Santos e Ceará na Vila do Miro dois confrontos interessantes, importantes, começando por Havaí Internacional Internacional que vem com uma defesa bem alternativa, predominantemente reserva o Havaí não passa por uma fase tão boa, tem o Fator Casa que ajuda o Inter no geral na minha opinião é uma equipe mais técnica, uma equipe tecnicamente superior então eu aposto no empate em segunda instância, uma vitória mínima do Internacional galera Santos e Ceará na Vila do Miro, jogo importante também, equipe Santista que busca ali encostar no Flamengo, ficar na vice-liderança, o Palmeiras venceu ontem então acaba já dando aquela pressão, vamos dizer, aquela importância ainda maior para a vitória da equipe Santista o Santos que tem a volta do Soteudo, por exemplo, que havia sido convocado para a seleção venezuelana e no geral as duas equipes com jogadores habituais o Ceará, entre as duas, é a que mais está mudada William Oliveira vai jogar, quem mais aqui galera? Bom, o Samuel Xavier hoje será titular pela direita, o Pedro quem? então assim, é uma equipe que vem se remontando, vem se adaptando, vem encontrando o melhor estilo de jogo nessa luta pela fuga ali daquela região do fundo da tabela daquela região próxima ali à zona de rebaixamento galera, pelo fator casa, pela qualidade técnica, eu aposto numa vitória do Santos por um gol de diferença esse foi o Nosso Futebol do Técnico no Diego TV valeu galera, falhu!